Opa, e aí? Então, o capítulo 348 de Black Clover vai ser lançado no dia 22 de janeiro, beleza? Dia 22 de janeiro. Provavelmente os vazamentos vai começar a partir do dia 17, 18, vai ter alguma coisa vazada, beleza? É lá no Tui, naquele lugarzinho ali, tá ligado? Então é isso, espero ter ajudado aí com a data que vai ser lançado. Deixa o seu like aí, se inscreve, se espera no próximo vídeo, fico por aqui, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho